Você é minha malícia no país das maravilhas O meu crime perfeito nessa vida tão bandida Que eu tô vivendo, eu tô gostando do veneno Que tensa, louca, que coisa louca Você tem o dom de tirar minha roupa Meu quarto não esqueceu, não sozinho o seu O pescoço tá machucado, machucado, que sabor Uma noite não vai dar pra matar a vontade É pouca madrugada pra tanta sacanagem Você é minha malícia no país das maravilhas Meu crime perfeito nessa vida tão bandida Que eu tô vivendo, eu tô gostando do veneno Que tensa, louca, que coisa louca Você tem o dom de tirar minha roupa Meu quarto não esqueceu, do showzinho o seu O pescoço tá machucado, machucado, que sabor Uma noite não vai dar pra matar a vontade É pouca madrugada pra tanta sacanagem Meu quarto não esqueceu, do showzinho o seu O pescoço tá machucado, machucado, que sabor Que sabor que cedeu, uma noite não vai dar pra matar a vontade É pouca madrugada pra tanta sacanagem Meu quarto não esqueceu, do showzinho o seu Meu quarto não esqueceu, do showzinho o seu O pescoço tá machucado, machucado, que sabor Que sabor que cedeu, uma noite não vai dar pra matar a vontade É pouca madrugada pra tanta sacanagem Sempre living Oh, 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 oh Oh, 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 oh O cara que deu Champa tá no gelo, a gente na banheira Fumaça no amor a noite inteira É que o seu corpo dá sinais